Música 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 O que é que é uma raça aí? Olha a minha perna. Olha lá, Luz. Olha lá, Luz. Olha lá, Luz. Ai, esse polvo só fica aí filmando em vez de ajudar. Olha lá, rapaz. Pegou, Marcão. Pegou, cara. Se ele pisar em cima, quebra. Se ele pisar em cima, quebra. Se ele pisar em cima, quebra. Olha lá, olha lá! Se calma. Vai! Que que é eu? Eu agora, rapaz. Abre! 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 Cheiroz! Abre! É o arco, boi! Ele pude a estima do diabo!